Música 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 O caliente do sol que se te metiu e não te deixa aqui até a mena Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua cadena E esse fogo que quema porque o trilento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta e sacude duro Não te quites agora, que tu solo empieza, move a cabeça e sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Quero ver mexer no duro, parece que é uma loucura, a pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja molendo a doida vem a dançar, futuro Oi, 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 oi la mão arriba cintura sopla, dame a meia volta, dança kurz luro Não te canse agora, que tu solo empieza, move a cabeça, dança quuduro trombone 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.